Fala, galerinha! Tudo certo com vocês? Aqui é o professor André e vamos para a aula 3. E hoje nós vamos falar sobre Platão. Antes de começar a falar de Platão, pessoal, é o seguinte, Platão é um filósofo que caiu no Enem poucas vezes. No entanto, você conhecer a teoria de Platão é muito importante porque, assim como você conhecer a teoria de Herácto e de Parmênides, que estudamos na aula 1, conhecer Platão e Aristóteles será fundamental para você conhecer todo o pensamento ocidental que vai vir nas próximas aulas. Belezinha? Vamos embora. Olha lá. Primeiramente, pessoal, quando a gente fala em Platão, temos que lembrar que ele foi discípulo de Sócrates. Então, Platão, durante 10 anos, acompanhou Sócrates em suas caminhadas. E ele trouxe para si aquela ideia de que o conhecimento que eu vejo é um conhecimento enganoso. Aquilo que eu percebo pelos sentidos é enganoso. Então, ele tomou para si a ideia de buscar o conhecimento verdadeiro. Olha só. A aula de hoje será dividida em três partes, tá? Vamos dividir ela em teoria do conhecimento, ética e política. Só que a teoria de Platão, a filosofia de Platão, toda é uma filosofia voltada para a questão política. Quando a gente fala em teoria do conhecimento, o que nós queremos dizer? Nós estamos querendo dizer como é possível conhecer algo. Olha, Platão, pessoal, foi o primeiro filósofo que montou uma grande escola de filosofia. A escola de filosofia de Platão se chamava Academia. E dentro, para se adentrar na academia, Platão dizia o seguinte, é necessário saber um pouco de geometria. Por quê? Porque Platão estava preocupado justamente com o conhecimento abstrato. Se liga aí, galerinha. Olha só. Primeiramente, vamos falar da teoria das ideias. Teoria das ideias, estamos falando justamente da epistemologia platônica. Como é que Platão pensava, interpretava o mundo? Platão acreditava que o mundo era dividido em duas partes. Por isso se chama dualismo platônico. Para Platão, existe o mundo sensível e existe o mundo inteligível. O que é o mundo sensível? O mundo sensível é aquilo que eu percebo com meus sentidos. O mundo sensível é aquilo que eu consigo perceber através da minha relação que eu tenho com o mundo. O mundo sensível é o mundo material. O mundo sensível é o mundo das mudanças. Se você lembrar da aula 1 lá em Heráclito, você vai lembrar da expressão não ser. Mas, para Platão, o mundo inteligível seria uma outra divisão da realidade em que as coisas são perfeitas e imutáveis. Então, o que é a teoria das ideias de Platão? É justamente essa divisão do conhecimento entre aquilo que eu percebo e aquilo que eu vou chegar a atingir através da minha inteligência, do meu pensamento, da razão. É por isso que se diz que, para Platão, a verdade transcende, ou seja, ela está além daquilo que eu estou percebendo com os meus sentidos. Continuemos. Olha só. Platão, então, na sua busca pelo saber, na sua busca pelo conhecimento, percebe algumas coisas. Por quê? Platão está inserido no contexto da decadência da democracia. Assim como Sócrates, e ele aprendeu com o seu mestre Sócrates, ele percebeu o seguinte, que na democracia, as opiniões, as questões voltadas à retórica, elas estão sendo prepoderantes em relação à verdade. Então, Platão percebe que existe aí uma divisão entre alguns elementos. Por exemplo, entre a opinião e a verdade. E ele percebe o seguinte, a opinião está no campo do mundo sensível. A verdade está no campo do mundo inteligível. As opiniões, assim, desculpa, os desejos, assim como as opiniões, estão no campo daquilo que eu percebo pelos sentidos, aquilo que eu sinto. Já a razão, não. A razão está no campo do mundo inteligível. Aquilo que eu tenho como interesse particular, né, aquilo que eu aprendo comigo mesmo, está no campo do mundo sensível. O interesse universal, ou seja, uma verdade que não muda, está no campo do mundo inteligível. Quando a gente fala de interesse particular, ele está falando de culturas, de crença, de modos de vida. O senso comum, para Platão, é aquilo que está também no mundo sensível. Já a filosofia está no mundo inteligível. Então, essa relação entre aquilo que nós percebemos e aquilo que nós chegamos, atingimos através do conhecimento, é justamente a base da teoria do conhecimento platônica. Quando se fala em teoria do conhecimento, pessoal, estamos falando de como podemos conhecer a realidade. Platão, no seu livro A República, ele nos apresenta dois exemplos, né, dois exemplos, duas ideias de como se chegar ao conhecimento verdadeiro. O primeiro texto que ele apresenta está no livro 6, que é a teoria da linha de dividida. Para Platão, nós temos fases do conhecimento, estágio do saber. O primeiro estágio, ele chama daquilo que é opinião, doxa. O segundo estágio, ele admite a ciência empírica, como, por exemplo, a biologia, a zoologia. O terceiro estágio, ele já chama de um estágio mais importante, que é o estágio da transição. Ou seja, eu estou deixando de lado aquilo que eu percebo pelos sentidos e estou partindo por um conhecimento já baseado na razão, que é a matemática e a geometria, principalmente a geometria, que nós conseguimos perceber e imaginar, imaginar não seria a palavra certa, seria pensar as representações daquilo que existe, por exemplo, das formas geométricas. E o último e mais puro estágio, que ele lega a filosofia a esse estágio, seria o conhecimento puro, racional, em que você não precisa ter contato com o mundo sensível para que você seja capaz de pensar, de imaginar uma ideia, um conceito. Desculpa, eu usei a palavra imaginar de novo, mas sim se chegar a um conceito, ok? Pois a imaginação ainda está ligada muito àquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem contato no mundo sensível. Vamos lá, olha só, vamos falar um pouquinho de dialética. O que é dialética? Lembrando de Sócrates, vocês vão relembrar que o método que Sócrates usa para se chegar ao conhecimento verdadeiro é justamente o diálogo. Platão, assim como seu mestre, ele faz do diálogo o seu método para alcançar a verdade. Então, o diálogo platônico seria justamente o caminho para que você percorra, o caminho que você vai sair do mundo sensível e chegar ao conhecimento das ideias, ao mundo inteligível. E um texto muito famoso chamado Mito da Caverna é justamente essa ilustração de como se chegar, como se sair do mundo sensível, do conhecimento que nós temos através das crenças, das culturas, para um conhecimento puro, essencial, que não muda, um conceito. Vamos lá? Olha só, vamos falar agora de Mito da Caverna. Para isso, pessoal, eu vou ler com vocês um texto que é uma interpretação da filósofa chamada Marilena Schaui, do próprio Mito da Caverna. Vocês encontram esse texto facilmente em qualquer site voltado para a filosofia, para a educação. É uma interpretação que ela faz do texto original. Vamos comigo, se liga aí. Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro. Então, vamos lá. Nunca fui um bom desenhista, tá, pessoal? Vamos imaginar uma caverna. Ó. Caramba. Vamos lá. Uma caverna. Acho que eu reprovei em arte, né? Entre o mundo e o chão da caverna, desculpa, entre o muro e o chão da caverna, há uma fresta por onde passam finos feixes de luz exterior. Então, a caverna, ela é feita de alguns... Ih, freixes. De novo. Vamos colocar aqui. Algumas frestas. E aí, entre o muro e o muro da caverna, né? Existem umas frestas, deixando passar alguma luz. Então, nós temos aqui o sol. Esse sol, ele adentra a caverna. Desde o nascimento, geração após geração, seres humanos encontram-se ali, de costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover a cabeça nem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol, sem jamais ter efetivamente visto uns aos outros e nem a si mesmos. Então, dentro da caverna, nós temos pessoas que, desde o nascimento, elas foram presas e acorrentadas dentro da caverna. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas se passam do lado de fora. Então, aqui temos, deixa eu botar aqui, temos um pequeno fogo que ilumina também vagamente a caverna. Então, percebe que a imagem é o seguinte, nós temos a entrada do sol pelas frestas e o fogo também ilumina o fundo da caverna. Qual é a condição, então, do prisioneiro? O prisioneiro está acorrentado olhando para o fundo da caverna. Então, pessoas passam, né? Pessoas passam por aqui, pessoas passam por aqui e tudo que é projetado no fundo da caverna são as sombras das coisas e pessoas que passam por fora da caverna. Então, os presos, eles só conseguem enxergar as sombras das coisas externas da caverna. Os prisioneiros se comunicam, dando nome às coisas que julgam ver, sem vê-las realmente, pois estão na obscuridade. Imaginam que o que escutam e não sabem que são sons vindos de fora são as vozes das próprias sombras e não dos homens cujas imagens estão projetadas na parede. Também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos que esses homens carregam nos ombros são vozes de seres reais. Então, os prisioneiros da caverna acreditam que o que eles estão vendo no fundo da caverna são coisas reais. É como se você fosse para o cinema e achasse que aquilo que você está vendo ali na tela, aquilo que você está escutando, fosse real. E sabemos que não, né? Ali são gravações. Só que os homens do mito da caverna acreditavam que as sombras e os sons eram reais. Eles acreditavam que aquilo que eles veem, aquilo que eles escutam, vinha justamente de seres reais, que são as sombras. Platão vai falar o seguinte, olha, esses homens aqui, eles estão numa condição de prisioneiros, eles estão sendo enganados. Quem são as pessoas que estão passando lá fora, carregando coisas nos ombros e projetando as imagens? São justamente os políticos, os poetas, os sofistas, aqueles que nos enganam constantemente com imagens, discursos falsos, que fazem com que nós olhemos para essas sombras que eles emitem e achamos que são coisas reais, verdadeiras. Bastante atual, né? Quando você assiste um vídeo, quando você assiste um recorte de vídeo de um político, de, sei lá, de um youtuber qualquer, famoso, e você acredita que aquilo seja real. Daí a expressão saia da caverna. Vamos lá. Continuemos. Um dos prisioneiros, inconformado com a condição em que se encontra, decide abandonar a caverna. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. Pessoal, grilhões são correntes, tá? Grilhões são as correntes que eles estão presos. De início, move a cabeça, depois o corpo todo, a seguir avança em direção ao muro e o escala, enfrentando os obstáculos difíceis do caminho. No primeiro instante, ele fica totalmente cego com a luminosidade do sol, com o qual os seus olhos não estão acostumados. Ele se enche de dor, porque é a primeira vez que ele consegue ver o sol fora da caverna. Então, qual é o grande lance? Um dos prisioneiros, ele fabrica um instrumento que consegue se libertar dos grilhões. Então, esse prisioneiro, ele se vira e ele sai da caverna. Só que esse caminho de saída da caverna é um caminho difícil, porque ele ficou a vida toda preso. Então, ele se solta e tem a dor de se mover e tem a dor da escalada. E ele vai escalando e ele consegue sair da caverna. E, ao chegar no final, na saída da caverna, ele se depara com a luz, com a luz do sol. Essa luz do sol incomoda ele, porque é a primeira vez que ele está tendo contato com a luz do sol. E aí, o que ele faz? Ele não consegue mais regressar. Então, ele senta e ele fica ali, admirando a condição em que se encontra. Sentindo-se sem disposição para regressar à caverna, por causa da rudeza do caminho, o prisioneiro permanece no exterior. Aos poucos, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se. Tem a felicidade de finalmente ver as próprias coisas, descobrindo que estivera preso a vida toda e que em sua prisão vira apenas sombra. Então, ele percebe que, nesse processo, ele era um prisioneiro. E ele consegue ver a verdade agora, porque ele está vendo o mundo exterior, ele está tendo contato com o mundo de fora. E o que ele percebe? Poxa, os meus companheiros continuam presos, eu vou voltar e vou ajudá-los a se libertarem. Então, esse prisioneiro que se solta, ele volta. E vamos ver o que acontece com ele. O que lhe acontece nesse retorno? Os demais prisioneiros zombam dele, não acreditando em suas palavras. E, se não conseguem silenciá-lo com suas caçoadas, fazem espancando. Se, mesmo assim, ele afirmar que o que viu é real e convidá-los a sair da caverna, os prisioneiros acabam por martá-lo. Então, o prisioneiro volta, tenta libertar os outros, mas acaba sendo morto. Isso aqui é uma referência a Sócrates. O que Platão quis nos ensinar com essa alegoria, com essa história, com esse mito? O que é a caverna? O mundo de aparência em que vivemos. Então, a caverna, pessoal, é a nossa sociedade, é o nosso mundo. O que são as sombras projetadas no fundo? O que são as sombras? As sombras é aquilo que nós percebemos. É o que vemos, né? Pelos sentidos. É o que percebemos. Percebemos, pessoal. Vocês entenderam? O que são os grilhões e as correntes? O que são os grilhões e as correntes? Aquilo que me prende. São nossos preconceitos e nossas opiniões. Por isso que nos prendem. Quem é o prisioneiro que se liberta da caverna? Essa é fácil. É o filósofo, né? É aquele que se liberta, que constrói um instrumento. E qual é o instrumento que ele usa? A filosofia. E o que é a luz, pessoal, que entra na caverna e que, quando o prisioneiro sai, incomoda? É a luz da verdade. Então, essa alegoria, ela é uma forma pedagógica de ensinar como vivemos presos a preconceitos, a opiniões, como nós percebemos, através dos nossos sentidos, um mundo que talvez não seja um mundo real, que é um mundo baseado em sombras, baseado em mentiras, baseado em discursos que me convencem, mas que não tem preocupação com verdade, como é difícil o caminho, na verdade, da libertação, por isso que o caminho é íngreme e é doloroso, tortuoso, exige da pessoa, e como a verdade, ela incomoda, por isso que o prisioneiro é preso. Bem, então, o que o mito da caverna quer nos passar? Ele quer passar justamente como sair do mundo sensível para o mundo inteligível, desculpa. Como sair do mundo de opiniões para o conhecimento verdadeiro. Na verdade, ele representa as etapas que a educação deve ter, certo? E correlação que tem, como nós falamos no índice da aula, teoria do conhecimento, que é justamente o que falamos agora do mito da caverna, com política e com ética. Tudo a ver, porque para Platão está tudo conectado. Olha só, o que é para Platão a política? A política é a maneira de você cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Então, para Platão, como eu preciso, como eu devo cuidar da cidade? Platão não acreditava na democracia, por conta dos demagogos, aqueles que me enganam. Então, Platão dizia o seguinte, um bom governo tem que ser baseado na aristocracia. Mas essa aristocracia, pessoal, não é uma aristocracia dos mais fortes, dos mais ricos, mas a aristocracia dos mais fábios, ok? Para Platão, a cidade deve ser governada pelo rei filósofo, ou seja, pelo mais sábio. Então, ele diz o seguinte, cada pessoa dentro da cidade tem que fazer aquilo para a qual ela foi designada, as suas aptidões. Então, ele explica o seguinte, nós, nossa alma, é dividida em três partes, racional, irascível e concuspicente. Racional, fácil, né? A razão domina. Irascível é aquela pessoa mais odiosa, que usa as paixões, aquela que é a pessoa que tem muitos impulsos, em grego, eros. E concuspicente é aquela pessoa que tem muitos desejos, é criativa. Então, para Platão é o seguinte, os magistrados, ou seja, aqueles que devem governar, a razão. Os militares, irascível, e aqueles que são produtores, concuspicente. Então, a educação, pai e ideia, em grego, vai perceber cada pessoa, qual o elemento da alma de cada pessoa, do ser de cada um, que é mais prepoderante. Ele é mais racional? Mais irascível? Ou mais concuspicente? Então, eu vou educá-lo para que ele assuma uma função dentro da cidade. Então, essa educação vai fazer com que exista uma harmonia, um equilíbrio dentro da cidade para Platão. E quem vai governar essa cidade é justamente o filósofo, ou o rei filósofo. Ok? Então, a teoria política de Platão está ligada justamente à ideia de justiça, pessoal. Ó, e a ética em Platão está totalmente conectada com a política, porque, para Platão, a justiça depende da sabedoria, pois aquele que sabe o que é o bem vai ser capaz de governar com justiça e equidade. Vamos nessa. Olha só, separei duas questõezinhas para que nós possamos treinar aquilo que nós falamos hoje. A primeira questão é a seguinte, portanto, se alguém disser que a justiça consiste em restituir a cada um aquilo que lhe é devido, e com isso quiser significar que o homem justo deve fazer mal aos inimigos e bem aos amigos, quem assim falar não é sábio, porquanto não disse a verdade. Olha só que frase bacana. Mais uma vez, justiça em Platão está relacionado à ideia de ética, que está relacionado com política, que está relacionado tudo com saber o que é o bem. Vamos lá para as questões. O texto revela que a ética da justiça para Platão é... Olha lá. Olha só, tomar o bem, tomar o diferente por inimigo já não é justo, porque só tem a gente sendo injusto com o próprio inimigo, que para Platão não é justo. Usar a sabedoria para vencer? Não, né? Porque a sabedoria tem que ser usada para fazer o bem. Oferecer bondade aos amigos? E aqueles que não são amigos? Como é que fica? Está bem não, né? Crer na verdade de julgamento? Crer na verdade de julgamento. Olha que casca de banana. E se o julgamento não for justo? Como o julgamento de Sócrates? Como é que fica? Está bem não. Então, a única resposta possível seria a letra A, fazer o bem indistintamente. Eis a ideia de justiça para Platão. Vamos para uma questão bem clássica do Enem. Olha só, no centro da imagem, pessoal, nós temos o titio Platão, que está aqui apontando para cima. Ao lado dele, nós temos titio Aristóteles, que está apontando para baixo. Essa obra é a Escola de Atena, de Rafael. Aqui nós temos outros filósofos também. Bem, a pergunta é, no centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Lembre-se, a verdade é transcendente para Platão. Transcede a realidade. Para ele, a verdade não está aqui no que eu vejo, mas está aqui no que eu estou pensando. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância a qual o homem descobre A. Letra A. Suspensão do juízo como revelador da verdade. Pessoal, quando se falar em suspensão do juízo, você vai ser remetido aos céticos, que vamos estudar daqui a algumas aulas. Então, não. E suspender o juízo é justamente você não opinar para nada. B. Realidade inteligível. Olha a palavrinha-chave para entender Platão. Realidade inteligível. O que significa isso? É uma realidade que eu vou alcançar através da inteligência. Resposta corretíssima. T. Noé. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Não mesmo, né? Ainda mais essa ideia de Deus único, Deus único, né? Só vamos ter na Idade Média. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Olha que casca de banana. Essência das coisas sensíveis. Para Platão, as coisas sensíveis não têm nenhuma essência. É, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Pessoal, quando vocês verem questões ligadas à sensibilidade, mundo sensível em Platão, já desconfia dela que está errada. Belezinha? Na próxima aula, iremos trabalhar o discípulo de Platão, Titio Aristóteles. Também importantíssimo para se entender todo o pensamento ocidental. E, para finalizarmos, deixo vocês com a frase de Platão. Não há nada de bom, não há nada bom, desculpa, nem mal, a não ser essas duas coisas. A sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Valeu, galera. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho